Cara, olha só o que aconteceu com a TV Um acidentezinho, né? Felizmente Quebrou o tubo Um pouco trágico, né? Mas, felizmente, não foi a minha, não A minha tá aqui, ó Essa aqui, na verdade É uma sucata, né? Que eu achei na rua Eu dei uma limpezinha nela Qual que é a minha intenção Com essas duas TVs aqui? É pegar essa carcaça e colocar nessa TV Essa carcaça não tá ruim, não Mas, aqui, ó Acho que até mostrei no vídeo que eu fiz lá Ela tem várias marcas aqui, ó Tá vendo? Não é muito perceptível, assim Se você prestar atenção, você vê Mas, assim Incomoda um pouco, né? E essa aqui não tem nada disso Então Ai, ai, eu acho que compensa Só que tem um detalhe Elas não são iguais As TVs aqui não são iguais Essa aqui é uma 14RS02 Essa é uma 14RS03 Ela tem uma pequena diferença Que é nessa aqui, ó Aqui vem o On Screen On Screen Display E essa aqui vem Controle remoto Será que essa aqui não tinha controle remoto? Boa pergunta, né? Agora eu fiquei na dúvida Enfim A carcaça é igual Deixa eu só dar uma confirmada aqui Se... Ah, esse aqui, ó Ele tem um... Buraquinho Esse aqui é um botão Será que dá pra fazer uma adaptação aqui? Eu não tinha reparado nisso aqui, ó Porque a minha intenção Era colocar Essa carcaça Nessa... Dessa carcaça Nessa TV, né? E aproveitar os botões Dessa daqui Deixar... Esse aqui não, né? Deixar esse aqui Porque senão a gente vai descaracterizar o modelo da TV Mas eu queria tocar os botões Só que esse aqui tem um botão a mais Se a gente retirar esse botão, né? A gente quebra Esse botãozinho aqui Porque esses botões Eles estão Até que eles não estão tão ruins Quanto eu pensava, né? Porque parece que o pessoal Apertava com Unha, chave Sei lá, alguma coisa assim, né? Agora eu fiquei um pouco na dúvida, viu? Aqui tá bem ruim, ó Talvez eu não troque esses botões, não Os botões não estão tão ruins Quanto eu imaginava, né? Esses botões, eles estão Eles estão melhorzinhos Mas eu acho que não chega nem A dar pra perceber muita coisa Botão liga e desliga, talvez Dá pra trocar Mas eu acho que ele deve ser uma Uma coisa só por dentro Bom, eu faço Eu troco só das carcaças E também uma outra coisa Que eu quero ver nessa TV Quem viu o vídeo lá É Ver o que eu fiz Um polimento Um lixamento E um polimento Nas partes metálicas Dentro dela, né? Tanto as blindagens Quanto os dissipadores Eu quero ver como é que tá Se eles ainda estão bons Ou se eles enferrujaram, né? Porque é um método novo Que eu tava fazendo Eu acho que Deve estar bom, sim Não acredito que esteja ruim Mas é sempre bom dar aquela Analisada, né? Então vamos lá Vamos só dar uma olhada Nessa TV aqui Qual que é? Que tubo que você acha Que tem nessa TV? Essa aqui é uma Philips Que tubo você acha que é essa aqui? Será que é Philips também? Vamos fazer uma Virada nela aqui Ó aqui Quem que é? É um Xung Xungua, né? Sei lá como a gente fala isso aqui Xungua Lembram de que a gente viu Um tubo desses aqui? Lá naquela gradiente É, na gradiente a gente viu Um tubo dessa marca É bom Um tubo bom Eu acho até que podia ter Um pouquinho mais de brilho Naquela gradiente Mas a gente não pode Mas assim Era um da gradiente Era um tubo de 20 anos E tava funcionando bem, né? Já era Felizmente Felizmente se a TV não tinha placa Não tinha nada, né? Aqui, ó O plástico ali, ó Eu vou tirar o tubo E esse plástico E a gente faz uma análise Mas eu acho que deve ser Isso aqui deve ser uma coisa só Inclusive o botão liga e desliga Ah, é uma coisa assim, ó Tá vendo os três parafusos aqui, ó? E aqui e aqui É uma coisa só Bom, a gente usa esses botões mesmo Os botões eles não estão tão ruins Eu achei que tivessem até piores Mas eles não estão tão ruins, não Eu acho que eu fiz um polimento, né? Porque a gente pode até tentar fazer um novo polimento Mas vamos lá, né? Não sei não se vai dar Vai ser compatível, não, viu? Porque tem essas presilhas aqui, ó Pode ser de tamanhos diferentes Vamos ver, né? Agora eu vou ter que fazer Eu vou tirar um pouco desse pó aqui Depois eu vou lavar Não, acho que eu vou Eu vou primeiro abrir essa televisão Vou ver se é compatível primeiro É, eu só fazendo um teste Pra ver se encaixa Ele encaixa assim Os encaixes são iguais Ele é menor aqui, ó O plastiquinho é menor Mas os encaixes internos são iguais Só uma extensão mesmo aqui, né? Os parafusos eu não testei Mas se encaixa aqui Provavelmente os parafusos também devem ser iguais Não vai ter grandes problemas, não Mas dá pra gente usar assim Vai ficar legal, viu? Ah, vamos dar uma olhada aqui na... Deixa eu pôr a luz primeiro A gente vai dar uma olhada aqui Como que tá a ferrugem Ó, aqui os dissipadores estão bons Mas esse aqui... Esse aqui eu acho que é alumínio Não vou ficar com muita mão Porque minha mão tá suja pra caramba Ó, aqui no... Na blindagem da plaquinha Tá boa também Tem um... Alguma coisa de ferrugemzinho aqui, ó Mas eu acho que pode ser como que tava antes Como que tava antes Aqui, nesse aqui, tá bom Não teve problema nenhum, não, na blindagem Tá legal A blindagem tá bem bonito Sai, fiozinho Fiozinho na frente Ó lá Nem uma ferrugemzinha É ruim esses daqui Porque aí ele tem o selo Mas eu acho Eu acho que isso aqui já é da ferrugem antiga É... Não é ferrugem É... Que ele ficou marcado Ele ficou marcado Tá aí, ó Não tá ruim não, ó Anticipador do horizontal também Tá bonitão Carinha aqui Bem interessante, né? Agora eu vou terminar de fazer aí a... Troca do tubo Pra cá Lavar primeiro, né? Porque ainda não lavei E aí eu já faço as trocas E conforme for eu já... A gente já... Sai testando aí a TV Ver como é que ela ficou Vou mostrar a montagem E aí a gente já faz um teste Bruna, vocês vão ficar bra... Vão ficar chateados aí, bravos Se eu desistir da troca das carcaças O que que acontece? Tava verificando essa daqui, ó Essa aqui é a original, né? A parte superior dela Tá muito boa Não tem risco Zerado Tá nova, né? Praticamente nova Tem uma coisinha aqui, ó Mas é... Meu, é quase imperceptível Eu consegui... Ele tava... Tinha um adesivinho aqui Agora eu dei um... Um extra aqui Uma limpeza extra Ficou muito bom, cara Não tem nada, 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 nada E se a gente olhar essa aqui Ela tá bem detonada, ó Quando ela tava suja Olha quanto risco que tem aqui, ó Deixa eu tirar a luz pra ver se melhor é Não Tem muito risco Caramba, fica ruim na gravação, né? Mas dá pra ver aí os riscos, né? Tá bem riscado, manchado Aqui tem um... Alguma coisa que parece que ficou em cima Algum videocassete Sei lá Alguma coisa assim Tá bem detonada Não, assim Não tá ruim, né? Você olhando assim Não tá ruim Se a TV tivesse... Se essa fosse carcaça Já tivesse assim, né? Não era nenhuma tragédia Mas tá bem pior que essa Essa aqui tá zerada Não tem nada Uma coisinha Mas é muito pouco E essa aqui tá bem ruim E eu... Não sei Acho que a parte de cima da TV Ela sempre fica... Sempre mais visível, né? A pessoa já chega assim Já olha a parte de cima Então, embaixo ele fica bem mais imperceptível Tem sim uns riscos, né? Nessa aqui Não é nem risco É que nem essa daqui, assim É um... Ela chegou a... Tirar um pedacinho Vamos dizer assim Do material Mas mesmo assim, cara Eu acho que tá em melhor condição Porque fica num lugar também Mais escondido Aqui do lado Aqui do lado Essa TV aqui tá perfeita O problema dela é em cima Mas como eu falei Em cima É bem mais crítico, né? E aqui também, ó Tem umas manchas, ó Tem um... As partes que tão raspadas Aqui, ó Batido Tá mais judiado Então eu acho que eu vou ficar Com essa daqui mesmo Ela não tá tão... Tão melhor, não Eu diria nem sei se tá melhor Tá vendo aqui, ó A testa, vamos dizer assim Dela, ó Tá muito melhor Quase não tem Tem alguma coisinha aqui Mas é uma tintazinha Dá até pra tirar Mas, ó Não tem risco Nada Olha, você tem que Sair procurando Alguma coisa Aqui, ó Se você olhar assim No geral Tá muito melhor Então eu vou fazer isso Vou deixar essa carcaça mesmo, tá? Tô considerando Que ela tá melhor Nas laterais Ela tá boa também Ambas É só aqueles detalhes mesmo Aqui Que tem aqui Daqui Do outro lado Lá, né? Tá aí, né? O vídeo pelo menos Serviu pra gente Dar uma verificada Aqui na Nos dissipadores, né? E na Com o que ficou, né? Se ferrujou Não ferrujou Essa daqui Tava bem ruim Bem ruim Se você pegar o vídeo O vídeo anterior, né? Dá pra ver bem Mas ele tá bem lisinho, ó Não tá Essa aqui Eu acho que tá por baixo Da É que tava Realmente tava muito ruim Não dava pra tirar Mais o material, né? Mas tá aí, né? A gente pode até Mais tarde também Continuar Fazendo essa verificação, né? Se vai enferrujar ou não Mas eu acho que não vai, não Mas tá aí, turma Eu acho que eu vou Eu vou finalizar aqui, né? Eu vou fechar a TV A gente faz um teste Pra ver se a TV Continua funcionando, né? Curiosidade Mas deve tá funcionando assim Eu não liguei mais ela Eu não lembro quanto tempo Faz que eu arrumei essa TV Deve ter aí o que? Acho que nem seis meses ainda, né? Mas a gente faz um testezinho Nela aí Ó Tubos Tubo da Philips Igual Parecido Igual, né? Igual não é Mas é parecido com aquela Da Lumia lá Televisão Lumia Tá aí, né? Bom Vamos fazer um testezinho final Final e finalizar aqui o vídeo Só um testezinho final Tá aí, ó Perfeitinha, né? Vamos ver, ó Brilho Já era esperado, né? A gente já fez aí o Reparo da STV anteriormente Nitidez A gente tem dois tipos de nitidez só Pouco nítido e bastante nítido Aqui no caso dessa gravação aqui Que é meio caseira, né? Fica até melhor assim Pouca nitidez Mas se eu tiver um DVD Por exemplo É melhor não Com bastante nitidez Bom Eu tô transmitindo no Transmitindo não, né? Tô com o cabo aqui No canal 3 Essa televisão aqui Não tem entrada de áudio e vídeo Então Senão a gente não vai conseguir Sintonizar outros canais Mas é isso aí, né? Eu acho que por esse vídeo é isso A TV tá muito Legal É só esse pedacinho Mesmo aqui Que tem um pouquinho de Raspado aqui, né? Não é nada muito grave Vem até aqui, ó De restante ele tá 100% Mas é isso aí, né, pessoal? Infelizmente Eu achei que ia dar pra usar Aquela outra carcaça Mas não deu Mas a gente conseguiu ver que o Dissipadorzinho dela tá bom Não tem problemas E tá aí Testado, funcionando Mesmo depois de alguns tempos, né? É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Deu pra Tirar alguma coisa de interessante De útil aí, né? Então, turma Quem aguentou aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Tá bom?